Há cerca de dois meses, aqui na cidade de Princesa Isabel, esse fato estava ocorrendo. Trata-se de um homem menor de 12 anos, que vive sendo vítima de estupro de vulnerável. Essa conduta era praticada pelo próprio marido da sua tia, nas dependências da casa do avô. Então, essa prática delituosa se dava de forma reiterada. Segundo o que apurou, o objetivo era satisfazer a laciva própria do denunciado, que usava toques nas partes íntimas de ambas as partes, a vítima e o autor, a exibição de óculos genitais, usava a visualização de vídeos com conteúdos pornográficos para a menor. E a última ocorrência se deu aproximadamente há 10 dias. Isso que sabe que o suspeito é um pastor de uma igreja evangélica aqui na cidade. No domingo, o delegado de plantão pediu a prisão preventiva, que foi indeferida. No entanto, a justiça determinou medidas cautelares contra ele, contra o denunciado, que é o comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades, a proibição de qualquer contato ou aproximação com a vítima, familiares e também testemunhas. Não pode o denunciado comparecer a qualquer ambiente em que esteja presente essas pessoas. Tem que obedecer uma distância de 500 metros. Como também não pode usar meios eletrônicos de comunicação com a vítima e seus familiares. Não pode mudar de residência. Ao se ausentar da comarca, tem que pedir autorização judicial. Ou seja, qualquer descumprimento dessas medidas preventivas, dessas condições, ocorrerá sim a decretação de sua prisão preventiva. Então, essa polícia, aqui de Princesa Isabel, continua a investigação de novos fatos que poderão ocorrer e o processo continua.